Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu venho pra trazer pra vocês uma resenha sobre esse livro lindo aqui que é Mãe e Pai me contem a minha história Que vocês me pedem pra falar o que eu achei, se vale a pena comprar Então é isso que a gente vai conversar hoje, então bora lá pro vídeo? Mas antes da gente começar, já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito E ativa o sininho pra receber as notificações Então vamos lá, quem já é mãe, pai, sabe o quanto de coisa legal acontece na vida dos nossos pequenos E deixar isso registrado é algo maravilhoso, né? Sei que a gente já tira foto, grava vídeo, adoidado, né? Mas tem momentos que a gente acaba não conseguindo capturar Mas que a gente gostaria de ter essa recordação, passar essa recordação pros nossos filhos, né? Então quando eu encontrei esse livro, eu achei algo sensacional, muito mesmo Porque é uma maneira de eternizar detalhes da história dos meus filhos E realmente esse livro vem de encontro a isso, tá? Então, primeiramente, é um livro em capa dura, tá? O de Mãe e Pai me contem a minha história, só tem na cor verde O da Mãe é rosa, o do Pai é o azul E agora eu vi que tem um livro pra você escrever pro seu pai também Que inclusive vai ser o presente de Dia dos Pais do meu Dá pra contar aqui Porque aí ele não vai ver antes do Dia dos Pais esse vídeo, acredito eu Então vamos lá Ele é um livro em capa dura E a gente abre o livro Tem essa parte aqui E aqui a gente já começa com Mãe e Pai me contem a minha história E aqui D, quem tá escrevendo, para quem e a data Então, a princípio eu só coloquei que é meu e do meu marido Esse aqui, no caso, é da Isabela Que eu tô fazendo do Miguel também E a data, eu só vou pôr a data de quando eu entregar pra ela Sobre eu entregar, no outro livro que eu fiz a resenha Eu até falei É uma coisa que eu penso em entregar Quando a Isa e o Miguel estiverem lá quase com seus 30 anos Porque aí vai ser uma fase em que vão saber valorizar a riqueza desse livro Quando criança não entende muito bem Quando tá na adolescência não é uma fase que vai valorizar realmente, né Tudo que tá envolvido nesse livro Então eu acho que quando já tá adulto, tá mais maduro Com a sua família ali formada Muda um pouco o nosso pensamento, a nossa cabeça Aí eu acho que é um momento muito legal pra estar, de fato, entregando esse livro, né Então, deixa eu achar a parte aqui do... Que começa Então, no índice, o que que a gente tem? A gente não vai aparecer, né, se eu virar assim Mas dá pra vocês terem uma ideia Vai falar um pouquinho de antes do nascimento, em relação com o pai da criança Vai falar um pouco da gravidez, como que foi, o que que aconteceu, como foi o parto Aqui no caso do meu nascimento, você vai contar muitos detalhes de como foi o nascimento da criança Como foi a primeira semana de vida O primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano E vai até o aniversário de 12 anos Então, assim, se você tem um filho pequenininho É a melhor hora pra você comprar Porque você consegue escrevendo conforme as coisas vão acontecendo Se já tiver um pouquinho maior, lá com seus 5 anos Também dá tempo, porque vai ter um trabalhinho a mais pra colocar em dia Mas ainda dá pra acompanhar Das crianças, eu preciso escrever só desse ano, né Do terceiro pro quarto ano do Miguel E do quinto pro sexto ano da Isa Mas de antes eu já escrevi Então, vai até os 12 anos Depois dos 12 anos Tem uma parte pra você falar da adolescência do seu filho Como que tá sendo Como que ele é Várias características do que acontece nesse momento da adolescência, né Que acaba, pra muitos pais, sendo um momento de desafio Porque o filho tá descobrindo o mundo O pai também tá descobrindo como lidar, né Com esse adolescente Que acha que nada tem limite A gente precisa impor aqueles limites Então, realmente, é um período de muito desafio Então, tem muita coisa legal que dá pra deixar registrado nesse momento E finaliza com sonhos e desejos Onde a gente fala quais eram os sonhos e os desejos Da gente pro nosso filho Quais eram os sonhos e os desejos que eles contavam pra gente Então, assim, é um livro bem completo, né E tem muito espaço, assim, em branco Pra você colocar fotos O que acontece? Eu só tô escrevendo E eu quero pegar um dia Comprar o papel fotográfico Pra enfirmer todas as fotos E começar a colar aqui as fotos Então, a princípio, eu só tô escrevendo ainda Mas aqui é um espaço pra colocar uma foto grávida Mostrando o barrigão Né E aqui, ó Eu já escrevi bastante, né Aí é coisa minha Da Isa, tô escrevendo tudo de rosa Do Miguel tudo de azul Aqui a foto pra colocar a primeira foto da criança Então, todo pedacinho, ó Primeira semana Foto Todo capítulo tem espaço pra você colocar foto Ou algum cartão Alguma recordação que você queira fotografar e colocar aqui Ou se der pra colar, colar no livro Então tem esses espaços pra recordação Pra você fazer o que quiser nele também Que é muito legal E pra mim, isso daqui é um verdadeiro tesouro Que eu super recomendo pra quem tem a oportunidade de comprar De comprar esse livro pra deixar a história do seu filho aqui registrado Muito legal Eu tô fazendo da minha história também pra Isa O mozão vai fazendo a dele também pra Isa e pro Miguel Eu não falo pra Isa, mas Tô fazendo tudo duplicado pra cada um ter o seu E agora eu descobri que tem alguns outros títulos Como pra você escrever O que seu pai representa pra você Como foi em alguns momentos do seu pai Da sua mãe Então pro filho escrever pro pai Do filho escrever pra mãe E tem também pra casal Pra um do casal escrever pro outro Tem também um livro assim Então, pra facilitar a vida de vocês Se ficaram curiosos pra conhecer esses livros Eu vou deixar o link de todos aqui na descrição E o vídeo de hoje é isso Espero muito que tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo 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 Um beijo e até o próximo vídeo